Olá, aqui quem fala é o Gui, seja bem-vindo ao canal Romênica 1. E voltamos com a nossa cidade de Vanilópolis, uma cidade construída sem a ajuda de mods, mas que usamos mods gráficos pra ficar mais bonito aqui pra você assistir. Em um dos episódios eu tinha nomeado a escola de ensino secundário aqui em ensino médio da nossa cidade, mano, com o nome de um inscrito, só que aí, sem querer eu desativei a DLC e a gente teve que recolocar a escola de novo, mas eu esqueci de colocar o nome, então eu tô voltando aqui pra colocar o nome da escola de ensino médio, Mozart Moisés, prontinho Mozart, e aqui está o seu nome novamente aqui na escola da nossa cidade. E se não bastasse isso, eu também esqueci de colocar o nome de um dos sorteados aqui do nome das ruas, mano, do episódio anterior, que foi o Matheus Madeira, então eu vou colocar aqui essa nova rua que eu acabei de construir aqui, mano, que é a rua Jackson, e agora ela se chamará Rua Matheus Madeira, aí, Matheus. E aí agora vem o negócio do problema que eu tava enfrentando aqui, mano. Eu vou resumir as nossas decorações, é uma decoração um pouco mais genérica e menos tão detalhista, mano, porque eu comecei a perceber que o nosso FPS tá caindo, e isso é péssimo se a gente quiser construir uma cidade grande. Então o que eu fiz? Eu tirei todas as árvores aqui, ok, que eu coloquei, aquelas que eu botei um pouco demasiado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar novamente, só que eu vou colocar em off, e aí já vou trazer o resultado pra vocês, pra gente não demorar muito e já ir pra expansão da cidade, que é o que interessa. E aí o que eu vou fazer? Eu vou redecorar de uma forma menos excessiva, pra gente ter um panorama aéreo, assim, legal, bonitinho, bem arborizado, mas sem aqueles detalhes exaustivos, né? E eu vou tentar dar uma olhada também no Google Imagens, pra ver mais ou menos como é a decoração de uma cidade americana, né? Pra gente poder tá seguindo aqui a decoração que geralmente é, porque eu acho que as cidades americanas não são excessivamente arborizadas, assim. Eles costumam ter mais áreas mesmo só com grama, que nem aqui, do que cheio de mato, né? Como se fosse uma floresta tropical aqui. Então eu vou tentar imitar mais ou menos esse tipo de decoração, e fazer um pouco mais minimalista pra gente não sofrer com lag, e também pra gente não demorar tanto só decorando, beleza? Mas, antes de eu fazer isso, eu vou criar aqui novos distritos, porque eu quero transformar essa área aqui, ó, em um parque, mano, pra mim tá colocando coisas de parque ali dentro. Então vamos vir aqui em distritos e pintar área de parque. Agora a gente vai transformar essa área aqui, de todo o centro comercial aqui, em uma área de parque. que eu vou colocar aí dentro restaurantes, vou colocar algumas coisas que atraem visitantes, turistas, pra gente utilizar essa área aqui, que tem mais decoração mesmo, essa área mais decorativa, a gente vai transformar em algo funcional, né? Que vai funcionar de fato, e a gente vai poder botar umas edificações aqui, da DLC Park Life, em torno dessas estradas de pedestres ali. E o bom é que a gente vai estar utilizando essa área também, pra gerar entretenimento pra nossa cidade, que vai também aumentar o valor do terreno, porque tá tudo vermelho, porque eu não coloquei as praças do jogo, eu não gosto daquelas praças já prontas. Então eu vou utilizar os parques também, pra mim tá criando áreas de parques customizados aqui, pra trazer entretenimento pra nossa cidade. E cada praça vai ter um nomezinho, mano. Já achei mais uma área aqui, que eu vou fazer uma praça. Tem mais uma aqui, e cada praça dessa daqui, vai ter um nome. E adivinha quem é que vai escolher o nome? Vocês que vão estar dando o nome desses parques aqui, mano, vou até colocar um aqui, ó, em torno da nossa escola, porque tem umas estradas de pedestres aqui, e aí a gente pode estar utilizando isso aqui também, pra fazer uma praça, né? E trazer entretenimento aqui pra nossa população, ó, que tá precisando demais. Também vou aproveitar e vou colocar aqui na área industrial, ó, onde já tem aqui um bom espaço aqui de áreas de pedestres, pra gente tá fazendo essa praça também. E vai funcionar, mano, do mesmo jeito que aconteceu o sorteio lá da Fazenda, ok? Vocês vão estar colocando um comentário com a palavra-chave praça, seguido do nome da praça, né? Então vai ser, tipo, Praça São Luís. E aí vai acontecer um sorteio, utiliza um programinha que ele vai tá buscando pela palavra-chave praça, então qualquer comentário que não tiver praça, ele vai ignorar. Então coloque praça e o nome que você tá sugerindo aí, pra gente tá nomeando essas praças. Deixa eu ver aqui quantas praças são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E tem outra bem aqui. Nossa, aqui vai ter muita praça aqui, hein, mano? Ó, tem duas aqui. E aqui eu acho que eu vou fazer uma só aqui, ó. Aproveitar, porque tem uma pequenininha aqui, mas eu acho que ela é muito pequena. Então vou fazer uma maior assim, pegando essas duas áreas aqui. E aí quando os nomes forem sorteados, estarão aqui, ó, nesses nomezinhos verdes aqui, bem definidos pra gente saber onde é que é cada praça aqui. Mas eu vou fazer agora a reforma que eu falei, né? E a gente volta em questão de um segundo ou menos. E pronto, terminei aqui, mano, de fazer as decorações pra vocês aí por questões de segundos. Mas pra mim, mano, caramba, levei algumas horas, viu? Porque, ó, eu reconstruí aqui o centro comercial, mudei aqui as ruas, até a rotatória. Rotatória não, eu sempre falo rotatória, mano. Passarela. Mudei até a passarela aqui pras estradinhas da Park Life, que eu achei que fica bem mais bonitinho, ó. Combina mais. Essa textura também é um pouco mais realista. Troquei aquelas árvores por essas árvores aqui, ó. Essas novas árvores aqui da atualização. E elas também têm uma textura um pouco melhor. E aí acaba deixando o visual da cidade, assim, ó, um pouco mais realista, né? Pelo menos aqui no centro. E aí fora do centro aqui, no resto do mapa, vai ser essas aqui mesmo. Não tem problema. O que importa é deixar aqui a nossa área urbana da cidade bem bonitinha. Olha só, botei aqui também na área residencial. Completei, né, que não tinha antes. Só tinha algumas partes. Agora tem toda a área residencial. É uma típica cidadezinha americana agora, mano. Com exceção dessa parte aqui, né, que tá mais pra europeia. Diminui também a quantidade de decorações, de vegetação, assim, no ambiente, né? Deixei um pouco mais clean. Deixei com mais grama. Tirei aquelas outras vegetações decorativas aqui. E como a nossa cidade é americana, né? A cidade americana geralmente não tem muita coisa. Mas é grama mesmo nesses espaços abertos. Então eu troquei por grama. Mas ainda deixei umas vegetações aqui. Ainda coloquei umas vegetações pra dar uma preenchida, pra não ficar muito limpão. Mas é bem menos vegetação do que tinha antes, né, mano? Antes tinha muita vegetação aqui. Troquei as estradinhas de pé descem por essa daqui da Park Life porque ela já vem com banquinhos aqui, ó. Vem com lixo, vem com umas decorações legais. E aí, como eu transformei toda essa área aqui em parque, eu também coloquei alguns edifícios de parque aqui, ó. Da Park Life. Esse aqui é um edifício de informações, né? Ele atrai aqui, como vocês podem ver, as pessoas pra cá. Ele gera entretenimento. Aqui do lado também tem um banheiro aqui, ó. Que eu decorei com algumas vegetações. E aí eu espalhei aqui, ó. Um banheiro aqui também. Tem um banheiro nessa outra rua aqui. E tem a entrada do parque, porque precisa de uma entrada do parque. Então eu coloquei essa grande aqui com estacionamento. E aí os visitantes vêm pra cá. Entra por aqui. Não sei se vocês têm que pagar pedágio aqui, mano. Entrada, deixa eu ver. Informações da área do parque. É, tem um ingressozinho aqui, ó. Que você pode definir, cobrar aqui pras pessoas. Eles pagam R$12,00 aqui pra tá entrando. E é mais é pra as despesas, né? Pra cobrir as despesas. Aqui a gente tem nossa renda, ó. R$528,00 e as despesas R$400,00. Então eu acho que eu vou até diminuir um pouco o preço aqui pra tá melhorando isso aqui. E eu quero só cobrir as despesas mesmo. Não quero ter lucro aqui. Eu vou tentar ter lucro de outras coisas. Eu vou botar R$10,00 a entrada. E aqui nesse lado aqui, perto da entrada também, ó. Tem uma cafeteria que também faz parte do parque aqui. Perto aqui da passarela. E essa passarela ficou bem mais bonita, mano. Eu tô gostando muito dessa passarela nova aqui, ó. Bonitona. Eu ia descendo com a bicicleta ali. Ficou bem mais bonita essa passarela aqui. Combina muito mais com o visual da cidade agora. Eu achei. Também reduzi bastante a quantidade de estrada de pedestre aqui. Porque como eu falei, quero deixar mais clean. E mais com grama mesmo do que preencher tudo com estrada de pedestre. E o que eu fiz foi aumentar aqui a quantidade de edifícios também aqui, ó. No centro comercial, vocês podem ver que tem bem mais edifícios do que tinha antes. E aí eu fiz o mesmo aqui, ó. Na escola também. Como eu fiz um parque, né. Ao redor dela. Eu coloquei aqui do outro lado um parquezinho. De árvores. Cercadinho mesmo aqui. Como aqueles parques municipais mesmo. Americanos. Aí aqui tem uma cafeteria. Uma pracinha com bancos e tudo mais. Aqui tem um prédio de informações. Mais um aqui. E um banheiro. E aí tem esses outros aqui do lado. Que eu ainda não fiz. Que são as praças, né. Que eu vou fazer aqui. Esse outro aqui também. E ali. E eu acho que tem mais um aqui, ó. Que eu ainda não fiz. Eu decorei só o que já tava ali. Já tava feito. Já tava decorado antes. Então eu reformulei, na verdade, né. Só que aí a gente tem a nossa área industrial. Que ela tá mais bagunçada do que tava antes. Mano, olha como faz falta os distritozinhos. Como que é o nome? Complexos, né. Os complexozinhos que eu tinha feito. Eu misturei tudo agora. E olha só o que que ficou aqui. Olha o tanto de engarrafamento, mano. Só porque eu desfiz os complexos. E botei a indústria ligada diretamente aqui nessa via. Por que que eu fiz isso? Porque eu precisava de demanda residencial. Pra preencher as lacunas das casas que eu tava quebrando ali, né. Porque tava com baixa demanda. Então eu botei mais indústria pra subir a demanda aqui, ó. Subi um pouquinho. Só que o que eu vou fazer? Eu vou destruir todas essas indústrias aqui. E vou reformular ela também. Só que num outro episódio. Porque eu vou substituir todas essas indústrias genéricas aqui. Pelas indústrias da DLC Indústrias, mano. A gente já tem a nossa fazenda ali. Eu vou expandir a fazenda pra suprir mais trabalhos aqui. E a cidade, né. Que a gente precisa ter empregos ali pra nossos cidadãos trabalharem, terem dinheiro. Mas enfim. E aí eu vou ter que destruir tudo isso aqui. Destruir nossos complexos. Porque olha o tamanho das indústrias aqui da DLC, mano. Olha só. Tem as fábricas únicas. Essa fábrica de limonada aqui, ó. Que produz recursos pros comércios, né. E também pra gente exportar. Ela precisa de grãos e precisa de um outro recurso aqui que vem dos minérios aqui, ó. A gente pode vir aqui em minérios. E aí tem aqui, ó. E é o vidro. E o vidro é produzido pelas fábricas de vidro ou fábricas de fibra de vidro. E precisa de minério pra tá fazendo esse vidro aqui. Então a gente precisa também fazer uma indústria de mineração aqui, ó. Nessa área aqui. Tem bastante minério aqui perto da fazenda. Pra gente tá levando esse minério pra essa fábrica de limonada aqui. Minério não. Minério vai pra uma fábrica pra fazer o vidro. E o vidro é que a gente traz aqui pra fábrica de limonada. Fazer a garrafa de vidro pra botar a limonada dentro. E os grãos, obviamente, que ali engloba grãos, vegetais, frutas, né. Serve pra fazer o suco. Aqui é bem resumido, ó. Todo tipo de produção que é vegetal, que é plantado, né. É enquadrado ali em grãos. E tudo que é produto animal, leite, queijo, carne, é só um produto que gera. Que é o produto animal. E aí olha o tamanho dessa fábrica de limonada aqui, ó. Ela é enorme. Ela já pega metade aqui do distrito industrial. Então por isso que eu vou ter que destruir tudo isso e refazer completamente aqui o nosso esquema de estradas. Pra tá cabendo essas indústrias enormes aqui. Que também elas empregam muitas pessoas. E aí tem essa padaria aqui que é bem mais simples de fazer. Porque a gente só precisa de produto animal. Seria carne e grãos pra fazer pão, né. Vários tipos de pão, salgados. E ela é menorzinha, ó. Então ela é mais fácil da gente tá colocando aqui. E também é mais fácil de tá produzindo esse recurso pra ela, né. Que só precisa da fazenda pra isso. As coisas da fazenda que a gente desbloqueou aqui também, ó. Vai poder produzir farinha e também é necessário pra padaria, né. Deixa eu ver aqui. A padaria precisa de grãos, produto animal e farinha. Então a gente precisa produzir tudo isso aqui. Mas não é só isso. Não é só botar essas fábricas aqui. A gente também precisa colocar os armazéns aqui, ó. Que também são bem grandes. Olha só o tamanho desse aqui. E eles vão armazenar os recursos. Tanto os recursos que a gente produz pra tá exportando ou levando pros comércios. Como também os recursos que a gente vai tá utilizando pra produzir o produto final, né. A gente precisa tá armazenando ali perto de onde ficam as nossas fábricas. Pra poder tá pegando aqueles recursos que tá armazenado ali e levar pra nossa fábrica. E também pra levar da nossa fábrica pro armazém. Pra tá distribuindo pela cidade ou levando pra exportar. O que eu vou fazer agora, mano. Aproveitar que a gente desbloqueou aquele nível aqui da fazenda Campo Juazeiro. Eu vou reformular ela porque eu vou trocar esses campos pequenos pelos campos médios. E vou dar uma expandida nela também pra dar uma suprida já um pouco nessa demanda industrial ali. Tá bem alta. E isso eu vou fazer em time-lapse pra gente também não levar muito tempo aqui, né. Então vamos pra um time-lapsezinho pra resumir essa obra. Bora lá. Tchau. 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 E terminamos aqui, mano. Olha só que expansão maneira que fizemos aqui. Eu mudei de lugar aqui as plantações, né. Tirei daqui e passei pra cá. Aproveitei essas que eu desbloqueei agora. A plantação média. Que tem essas casinhas aqui, ó. E aí fiz uns campos um pouco maiores. E aí quando eu desbloquear aquela grande, eu acho que eu vou fazer uns campos ainda maiores aqui. Tentando utilizar essa parte aqui, ó. De terreno fértil que tem aqui, né. Que é o último que sobrou aqui. Porque aqui a gente já ocupou tudo. E aí vamos dar uma olhada aqui de pertinho, ó. Temos a entrada aqui que eu mudei pra entrada de terra mesmo. Que eu acho que fica bem mais legal. E olha só, mano. Olhando de perto é muito mais legal. Porque parece muito mesmo a zona rural aqui, ó. Essas casinhas aqui são as casinhas dos trabalhadores. Adiciona mais 40 vagas pra trabalhadores aqui. E também aumenta a eficiência da fazenda. Aí a gente chega aqui. Aqui temos mais uma adição dessa atualização. Isso aqui é só um curral mesmo decorativo. Que é uma expansão desse aqui, ó. Que esse aqui sim é um curral funcional. Que aqui vai ter vacas. Eita! Atualizou aqui, ó. Um monte de vacas. Essas vacas são meio estranhas, né. Porque a cor dela só muda um pouco aqui. A matriz, sei lá, mano. Não fica muito legal essas vacas dessa cor aqui. Eu acho que é melhor se fosse tudo branquinha mesmo. E parece alguma coisa que foi editado no Photoshop. Mal editado, olha. Mas enfim. Aqui temos vacas. Muitas vacas. Ali do outro lado também tem mais vacas. E desse lado aqui é pra ser ovelhas. Só que como ali já tem vaca. Eu acho que vou fazer o seguinte. Eu acho que aqui eu vou botar ovelhas. E aí no outro aqui eu boto porcos. Que aí fica as três espécies aqui. Só que aí, ó. Precisa de grãos aqui pra tá funcionando. Então o que que eu fiz? Eu coloquei aqui celeiros, ó. Esses celeiros aqui eu deixei no modo de balanceado. Ou seja, ele vai tentar se manter meio cheio. Meio vazio. Se tiver grãos aqui à disposição. Vai trazer pra cá. Ih, falta água ali, ó. Deixa eu botar logo aqui a água que tá faltando. Mas enfim. Se tiver grãos produzindo aqui. Eles vão trazer pra esse celeiro. Caso falte grãos. Aí eles vão importar os grãos pra cá. Porque é importante pra alimentar nossos animais. Então precisa sempre ter grãos aqui. Por isso que eu botei balanceado aqui. E também botei um celeiro desse outro lado aqui. Que também tá balanceado aqui. Os celeiros eu vou deixar balanceado. Justamente pra alimentar os animais. E o silo sim. Eu vou botar pra esvaziar. Pra tá exportando os grãos em excesso aqui. Que a gente tá produzindo. Temos vários campos agora. Então é bem provável que a gente vai produzir muitos grãos aqui. O suficiente pra alimentar nossos animais. E ainda exportar. E a demanda industrial baixou bastante com essa expansão aqui, mano. Ficou bem bueno. Olha só as ovelhinhas. As ovelhinhas são bem mais bonitinhas do que as vacas ali. Só que tem uma quantidade muito exagerada, né? Poderia ser menos. Porque o curral é pequeno. E aqui virão os porcos quando tiver os grãos aqui. E aí aqui a gente tem mais expansões aqui, ó. De trabalhadores. Cada um com 40. Então aqui nessas duas dá 80. 120 com aquela outra ali. Então mais 120 vagas de trabalho. Você tem que contar as vagas de trabalho e as outras coisas que a gente botou aqui, né? Deixa eu ver quantas vagas tem aqui. 25 de cada curral aqui. A sala de ordenha tem 70 trabalhadores. O curral aqui tem 55 trabalhadores. O celeiro. É, celeiro tem trabalhadores também. 24 trabalhadores por celeiro. São dois. E o silos tem 15 trabalhadores. Que foi... A gente só botou um ali, né? Esse aqui já tinha. E os curral... Curral não, como é fazenda. A fazenda, cada um dessa aqui tem 20. E essa média aqui tem 22. Então tem muita vaga de emprego. Vamos olhar aqui. Olha só. Temos 864 vagas de emprego. E temos aqui 488 trabalhadores trabalhando por enquanto. Mas vai chegar mais. As unidades para o próximo nível. A gente precisa produzir 4.500. A gente já passou, mano. Estamos com mais de 6.000 aqui unidades. O que falta mesmo é os trabalhadores. Para chegar no próximo nível, que é o nível 3. A gente precisa de 550 trabalhadores. E a gente está com 490. Estamos chegando lá. A gente tem mais do que o suficiente aqui para chegar no nível 3. Que é 550 trabalhadores. A gente tem limite aqui para 800, mano. Então não vai ser problema. A eficiência da fazenda aqui também subiu. Está mais 24% por causa da casa dos trabalhadores aqui. Barracão dos trabalhadores. E aí eu decorei aqui. Eu botei umas... Como aqui é um barracão de trabalhadores, né? Botei uns... Qual que é o nome? Siga-se. As mesas de lanche aqui. A hora do almoço. Os trabalhadores virem para cá. Vamos sair aqui fora, mano. Aqui tem um banheirinho. Caso você precise depois do almoço, né? Um poço para pegar água. Coloquei aqui também uns banquinhos de madeira. Um lugarzinho para guardar lenha. Dos dois lados. Um aqui e outro ali. Um em cada lugar aqui, ó. Tem um aqui. E outro ali. Para aquecer ou fazer um churrasco lá. Fugão a lenha. Algo deste tipo. E olha só. A fazenda quando chegou no nível 2, mano. Ela aumentou, ó. Apareceu mais um negócio aqui. Parece uma garagem, não sei. Mas aumentou de tamanho. Muito interessante. E aqui, ó. A gente tem um curral. Esse curral aqui é onde ficaria guardado os animais para abate, eu acho, né? Para pegar carne. Então eu fiz uma cerca aqui do lado. Um curralzinho aqui para... Como se ali ficasse o gado se alimentando. Ou principalmente esperando, né? E aí vem aqui para o curral para o abate. Tem uns tanques aqui que creio que seja água, não sei. E aí tem o curral das ovelhas aqui. É muito legal a gente olhar assim próximo, mano. Porque a gente tem a sensação mesmo que está em um lugar bem rural, né? É numa fazenda. Olha só. Temos caminhos aqui que eu coloquei os caminhos. Bastante vegetação também. Arbustos. Árvores. Chego aqui. Celeiro. Bastante caminhos aqui também. Os carros estão vindo guardar aqui os grãos. Mais um caminho aqui do lado. Eu botei muito caminho, mano. Porque a área rural geralmente tem muitos caminhos mesmo. E aqui chega, temos o hall de ordem aqui. Onde as vacas ficam aguardando para serem ordenhadas. Aqui tem um estacionamentozinho. Coloquei mais estrada de terra aqui para preencher essa área aqui que estava vaga. Estava com grama. Aí não faz sentido, né? Tem que preencher, tirar grama ali para poder chegar até o estacionamento. Os campos aqui, ó. Aqui é milho. E aqui é batata. E aí para chegar no negócio de ordem a gente tem que dar uma volta aqui, ó. Aqui eu botei um caminho de terra também. Aqui é onde fica tipo um curral. Onde as vacas podem passar um tempo aqui. Depois serem ordenhadas. Aqui mais um curral aqui das vaquinhas. Estão pastando para depois voltar. Aí eu fiz essa cerca aqui também, ó. Então aqui seria a sala de ordem. As vacas ficam pastando ali. Depois elas saem, vêm para cá e entram ali para serem ordenhadas. Por aqui também, ó. Tem um caminhozinho aqui. E bastante arborizado, mano. Que eu botei bastante árvore aqui, ó. E aqui é uma rua sem saída. Para sair aqui tem que ir lá para o outro lado. Porque eu não queria enfiar um monte de coisa nessa rua aqui, ó. Porque já tem um tráfego suficiente aqui de veículos vindo para esse celeiro. Então eu não queria botar um monte de coisa aqui. Aqui está saindo mais um aqui, ó. E o barracão dos trabalhadores também eu puxei aqui para uma outra ruazinha, ó. Para não ficar atrapalhando aqui. Então temos uma rua aqui só para esses barracões. Aqui tem mais um barracão aqui também. Tem uma estrada que não vai estar atrapalhando. E as plantações aqui com as suas próprias estradas. Agora como o campo é bem grande, tem bastante estrada aqui para os veículos se movimentarem. Agora não fica aquele caos. Apesar de a gente estar cheio de coisa nova aqui, não está mais tão lotado assim como estava antes. Porque agora deu uma otimizada melhor nessas estradas aqui. E chegando aqui, ó. A gente vai pegar esse caminho aqui. Temos essas áreas de armazenamento aqui. Provavelmente onde fica guardado as colheitas temporariamente. Onde tem umas ferramentas, fertilizantes, agrotóxicos. E aí chega aqui e tem mais um celeirinho aqui. E essa parte aqui está vaga para a gente expandir depois. Mais um celeiro aqui para estar guardando as plantações. Que é para ficar bem distribuído. Para não ir todo mundo para aquele celeiro ali e para esses cilos aqui. Então, quando eles estiverem levando as colheitas daqui. Eles podem pegar esse outro caminho e vir para cá. E também é mais um espaço extra para a gente estar guardando nossos grãos, né. Porque esses cilos aqui estavam enchendo bem rápido. E aí quando eles encherem, tem os outros ali para estar suprindo. E olha só, as vacas apareceram aqui, ó. As vacas apareceram aqui na sala de ordenha. Tem até um fazendeiro aqui, ó. Pastoreando as vacas. Prestando atenção, sabe o que as vacas estão fazendo. As vacas estão comendo não sei o que aqui, mano. Concreto. Porque não tem grama aqui. E aí temos aqui do lado os porquinhos, ó. Que também apareceram aqui. Os porquinhos bem rosados. Olha que saturação, mano. Quase vermelhos, bicho. E ó, já tem gente aqui nos barracão, hein. Trabalhando. Já estacionaram um carrão aqui. E aí eu adoro, mano. Essa arborização aqui, ó. Ficou bem legal essas árvores aqui que eu comecei a colocar aqui, ó. Que elas são um pouco mais realistas. E aí dá a impressão mesmo que a gente tá caminhando aqui pra uma zona rural. Bem arborizada. Bastante mato aqui no chão. Bastante árvore que faz sombra também. Vamos dar um zoom aqui pra gente dar uma olhada mais do alto. Tá bem legal, mano. Tá bem distribuído. Eu achei aqui as coisas. Tá bem realista. Bem decoradinho também com vegetação. E a organização tá boa também. Não tá causando tanto engarrafamento como tava antes aqui. Olha só. Já tem um caminhoneiro aqui, ó. As vacas. Produtos animais. Entregando produtos animais para Gold's Related. Onde é que é isso? Olha, mano. Tá entregando os produtos lá da fazenda nessa indústria aqui, ó. Provavelmente uma indústria que produz alimentos. E aí tem aqui o moinho, né. Que a gente já pode estar utilizando pra fazer farinha. Que utiliza grãos. E aí a gente vai poder botar a padaria. Que aí precisa de grãos, farinha e produtos animais. Já temos aqui os grãos e produtos animais. E falta o moinho. O moinho eu quero colocar aqui perto da ferroviária. Porque ele parece muito aqueles negócios onde carrega os trens, né. Então eu tô pensando em colocar esse moinho aqui perto da ferroviária. Só que eu preciso desbloquear a estação primeiro. E a estação desbloqueia agora com 7 mil habitantes. Falta menos de 200. E aí eu vou botar a estação ferroviária aqui. Pra escoar aqui as produções da fazenda. E aí já boto o moinho também ali do ladinho, mano. E já vai escoar também a produção. E a gente pode usar a própria ferrovia. Pra levar os produtos aqui da fazenda e do moinho. Aqui pra nossa zona industrial. Onde a gente vai ter a nossa padaria produzindo aqui alimento. Então vai ser perfeito, mano. Tá na rota certinha aqui, ó. E chegou a hora de sortear os inscritos que terão seus nomes eternizados aqui em Vanilópolis, mano. E os sorteados de hoje são... São apenas 4 hoje, tá. Que é o Rodolfo Carbone, Brian Wellington, Rafael Fabri, Bruno Teodoro. E só porque eu diminuí a quantidade de sorteados hoje, mano. Porque eu não ia ter rua suficiente pra sortear todo mundo. E na fazenda só tinha a estrada Felipe Santos aqui, ó. Agora surgiu a estrada do Álamo. Que agora se chamará... Estrada Rodolfo Carbone. Vamos para a próxima. Essa aqui é a principal aqui, ó. A entrada e saída da cidade. Ou a fazenda aqui, né. Que é o caminho Scarlet. Que agora se chamará... Caminho Brian Wellington. E vamos para o próximo nome. Tem mais uma rua aqui, ó. Estrada Oscar Red. E agora se chamará... Estrada Rafael Fabri. E o nosso quarto sorteado... É de Estrada Jackson para... Estrada Bruno Teodoro. Que vai expandir, hein. Essas ruas aqui vão se expandir. Vão cobrir toda essa área aqui, ó. Que tá um verde mais claro. Que são as áreas pérteis da fazenda. E se você quiser participar do sorteio aqui. E ter o seu nome eternizado em Vanilópolis. Basta deixar um comentário aí, mano. Com a palavra rua. É muito importante botar rua. Senão você não vai concorrer a esse sorteio. Seguido do seu nome e sobrenome, tá. Apenas dois nomes para ficarem curtinho aqui na rua da cidade. E você pode colocar até cinco comentários com rua, seu nome e sobrenome. Para ter mais chances de ser sorteado. Mais do que isso é spam. Então bota só cinco mesmo. E agora nós vamos dar um rolê aqui para esse nosso novo parque, mano. A nossa nova... Como que é o nome isso aqui? Passarela. E eu queria pedir que os novos espectadores, mano. Por favor, inscreva-se. Ative o sino de notificação aí. Para você fazer parte dessa família crescente. E receber os próximos vídeos aqui. De Nova Rominópolis. E de outras séries que eu vou estar trazendo aí futuramente. Olha só, temos um estacionamento maneiro aqui, mano. E a gente fez bastante coisa aqui, né. Vocês vão vir essa parte dessa decoração. Deu uma pulada. Mas a fazenda, mostrei tudinho aí. E eu acho que ficou bem legal, mano. A reforma que a gente teve lá. Que a gente mudou bastante coisa. E construímos as nossas plantações maiores, né. E também nossa área de produção de produtos animais. E tá tendo um incêndio ali na frente, ó, mano. Caramba. E eu curti essas estradinhas aqui, viu, mano. Essas estradinhas atualizadas da Park Life. Com essas decorações que já vem aqui incluída. E essas áreas aqui, ó. Com gramado. Também curti. A cidade ficou com visual bem diferente. Acho que ficou um pouco mais realista, né. Vale um like. Então já deixa um like aí, mano. Pra tá ajudando esse vídeo também. Pra ele tá alcançando mais pessoas. E o YouTube entende que você gostou do vídeo. E que esse vídeo é bom pra ser recomendado pra mais pessoas. Quando você tá com aquele dedão no like. Então, por favor. Deixa aquele like. E eu vou deixar vocês agora com cenas da cidade. Agora a gente vai lá. Pra fazenda. Pra gente dar uma passeada por lá. Ver direitinho. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E... Falou! Mas fica aí, ó. Na fazenda. Pra tu ver como é que foi a reforma, mano. O que que tem de novo lá. O que que tem de novo lá. O 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 que tem de novo lá.